Opa, tudo bom amigo? Em que posso ajudá-lo? Pois eu tô querendo construir um túmulo para minha sogra, sabe? Daí trouxe um lista aqui para você ver o que eu preciso. Pois eu vim nessa loja porque vi falar que o preço de vocês é louco, odebão, sabe? Que vocês são bem rápido na entrega, somos mesmo. Vamos lá então? Vamos ver aqui. 205 tijolos do melhor, 3 sacos de cimento do melhor, 10 metros de areia da melhor e 8 caixas de cerâmica da melhor também. E aqui só tem alguns itens que a gente não vai ter aqui amigo, que a gente não vai ter os 10 kg de costela, os 4 pacotes de carvão, as 20 caixas de cerveja e nem as 15 caixas de foguete 12 por 1. Pois não tem problema, sabe? Então me vê só o material hoje mesmo. De Oresta eu compro quando a sogra morrer. De certo, morre logo. Comprei um cortadeira para ir adiantando o serviço e ganhei até um brando aqui. com a sogra morrer. com a sogra morrer. com a sogra morrer. com a sogra morrer.